E depois de muito suspense, voltamos com as nossas indicações para melhor ator e melhor atriz. As indicações mais acordadas do Melhores do Ano. Pode votar! Flash gostosa! E vamos começar agora com o Melhor Ator. Quais foram os nossos indicados a melhor ator do Melhores do Ano? E vamos começar logo com quem? Com o Gupinho, de A Fora do Querer, interpretado pelo grande Milho Dampas, que porque vai entender não está na categoria de melhor ator, né Vanessa? É, ele está na categoria de ator coadjuvante, o que eu realmente não entendi, porque pra mim ele sobressaiu todos os outros atores de A Fora do Querer, então eu não entendo porque ele está na categoria de coadjuvante, mas tudo bem, vamos elevar aqui e a gente bota ele como melhor ator, na categoria de melhor ator. Por que eu vou falar que ele teve uma transformação na novela, né? Ele começou como um bom moço, não tinha nenhuma maldade aparente, até que ele foi contaminado pelo mundo do crime e mudou completamente a personalidade. Com certeza, eu acho que foi o personagem masculino mais complexo de A Fora do Querer, e mais difícil de fazer, assim, pelo menos. Ele foi maravilhoso, com o Jonah Paz, com o Jonathan, que era o Sabiá, com muita gente, com a Elisângela, com todo mundo ali, ele fez muito bem. Então sim, merece uma indicação. A nossa próxima indicação é o ator Vladimir Pritja, que ele fez o Gui Santiago em Rock Story. A gente está empolgada, essa aqui não está indica só. Eu acho que o Gui Santiago é um dos melhores personagens masculinos dos últimos anos. Eu acho um mocinho incrível, um mocinho que sabe os padrões, um mocinho que sabe os padrões, que é ambíguo, complexo, e Vlad Pritja fez isso muito bem. Eu acho que o melhor personagem dele na televisão. E ele merece muito, ele teve cenas incríveis com a protagonista, que era a Natália Dio, com a antagonista, que era a Lini Moraes, que era a Diana, com a Ana Beatriz Nogueira. Ele era um mocinho anti-herói, então ele era cheio de defeitos, ele bebia muito, ele era impulsivo. Ele não era perfeitinho. Não era perfeitinho, traía a mulher dele no início, que era a Diana. Mas assim, ele foi se regenerando e ele mostrou o lado bom coração dele. E ele era muito bom, ele sabe fazer um Gui maravilhoso. Sem falar que ele cantava, gente, ele cantava também, era a voz dele. Ele era o Lindeiro? Sim, era a voz dele, ele inclusive escreveu uma música pra novela. Ele, pra mim, ele mostrou todas as facetas dele como ator. Ele merece muito estar nessa categoria, espero que esteja. E é isso, Vladimir Vista com o Gui Santiago. E por último, tem uma terceira indicação, que eu diria, Vanessa, que há um ano atrás eu nunca imaginaria... Também não. ...que essa indicação estaria sendo feita. Inclusive estou com vergonha, mas a verdade é que ele arrasou, né, Vanessa? Arrasou, gente. Olha, eu posso dizer que eu mordi minha língua. Todos. O indicado que a gente botou aqui é o Caio Castro, que fez o Dom Pedro de Novo Mundo. E ele foi maravilhoso. Um tempo atrás as pessoas iam falar assim, nossa, ele vai trazer um personagem tão importante. Por quê? Vamos passar pra Caio Castro. Todo mundo mordeu a língua, porque ele fez... Nossa, ele fez realmente muito maravilhoso esse personagem. Tem que ter que ter um combo de dificuldade, né? Porque tem um sotaque. Porque é um personagem importante, tem um sotaque. É um personagem histórico importante. É um personagem histórico. E além do mais, ela é um personagem com uma carga dramática muito forte, né? Muito grande. Ele tinha... Nossa, ele tinha que passar por muitas coisas, assim, porque ele tinha um relacionamento complexo com a princesa Leopoldina, com a amante dele, que era do Mitília, com o povo também ali. E, gente, então ele conseguiu fazer isso tudo muito bem. Ele realmente reinventou como autor e mostrou cores que ele não mostrava antes. Exatamente. E agora eu posso dizer que eu gosto do Caio Castro como é todo, depois desse personagem. E ele merece muito só nessa categoria. Chocada. E agora a indicação de melhor atriz. É bem difícil, assim, eu acho, indicar só três pessoas, porque pra mim o ano de 2016, 2017... Foi o ano de atrizes. Foi o ano de atrizes. Muitas atrizes se destacaram em todas as novelas que estavam no ar. Então, é difícil escolher poucas atrizes pra botar nessa categoria, porque teve muitas, né? Sim. Pra começar com... Uma Força do Querer, né? Vamos lá pra Força do Querer, que é o que todo mundo tá esperando. E vamos falar de Juliana Pai, da grande bebê perigosa, né, gente? Não tem como não indicar ela, né? Era um nome já aparcado aqui. A Juliana foi, assim, uma grande atriz. Pegou um personagem forte, de uma carga dramática complicada, gente. É difícil ser uma anti-heroína hoje em dia. Talvez no dentro do seu coração seja uma pessoa boa, mas foi contaminada pelo marido dela, né, que era um homem do tráfico. E ela, como mulher do tráfico, ela entrou em um mundo que ela não conhecia e que mudou completamente a vida dela. Eu acredito que foi a consagração popular da Juliana Paz, porque pra mim ela já era uma grande atriz, mas acho que Bibi, a perigosa, realmente... Faltou um grande papel pra ela, né? Exatamente. Faltou um grande papel pra sempre. Com certeza vai ser lembrada pra sempre como Bibi. Não sei se pra sempre, mas, assim, com certeza ainda ela vai ficar sendo chamada muito por Bibi por aí. E eu acho legal que ela foi consagrada em um papel da Glória Pérez, que é uma grande fã dela como atriz, né? Exatamente. Ela é uma atriz preferida, uma das preferidas da Glória Pérez e que é muito legal ver que é com essa amizade que ela tem com essa autora que ela conseguiu se consagrar, né, gente? É. E é bom lembrar que a Bibi teve a redenção dela e o Poço do Querer, eu até meio concordo porque eu queria que a Bibi sofresse, porque ela foi uma personagem complicada e ela teve a redenção. Acho que muito essa redenção veio do... porque ela teve esse apoio do público tão grande que as pessoas queriam ver ela se redimindo, né, mesmo que ela tenha feito todas as coisas ruins na novela, mas deu tudo certo no fim. Mas mesmo com essa controvérsia, a verdade é que ela, assim, merece uma indicação. E quem sabe o prêmio, vamos saber? Quem sabe? Eu acho que tem tudo pra levar esse prêmio, com certeza. A minha segunda indicação é uma pessoa que eu acho ela também muito, muito boa, que é a Letícia Collins, que fez a Princesa Leopoldina em Novo Mundo. Eu acho que ela merece muito estar nessa categoria. Ela, antes, pelo menos na Globo, tinha feito os papéis bem pequenos. Saiu no Furibella, né? É, ela foi o Furibella. Quem lembra dela em um Furibella? Foi ela. Eu não sei se é o primeiro papel dela, mas foi um dos primeiros, também. E hoje tá aí, né? Ela é uma atriz musical, veio do teatro e ela é tão boa na televisão. E ela se destacou muito como a Princesa Leopoldina. Que era uma personagem carismática, que passou por drama. Gente, a Princesa Leopoldina teve muitas cenas dramáticas. A gente se emocionava e ficava com dó dela. E ao mesmo tempo ela fazia tudo aquilo. Com sotaque austríaco. Maravilhoso. Como ela aprendeu esse sotaque, gente? Como ela aperfeiçoou isso? Não dá pra entender. E engraçado que desde o primeiro capítulo ela falava com um sotaque muito bom. Assim, parece que ela nasceu com aquele sotaque. Eu não sei como ela nasceu com aquilo ali. E é até muito engraçado lembrar que no início da novela que eu assisti ao Novo Mundo, eu achava que todos estavam meio assim, ainda engessados com aquele sotaque. Mas ela não. Desde o primeiro capítulo ela sempre faz um sotaque muito bom. E fazer tudo aquilo com aquele sotaque e com aquela leveza que a Princesa Leopoldina tinha. Ela merece muito ser nessa categoria. Agora a nossa próxima indicação é uma atriz que fez gêmeas, gente. Eu acho que gêmeas é uma coisa complicadíssima de se fazer. É, porque vão combinar que é uma coisa fácil de ficar brega, né? É, tem muito... Pra mim gêmeas é 8 ou 80. Ou fica muito brega, ou fica muito bom. E nesse caso acho que ficou muito bom. Foi a Natalia Jill em Rock Story que ela fez as gêmeas Julia e Lorena. E conseguia dar uma cor diferente pra essas duas personagens. Ela conseguiu diferenciar mesmo as duas. Quando elas contracionavam uma com a outra, né? Nossa, quando elas contracionavam juntas, era uma coisa assim, pareciam realmente duas atrizes diferentes. E, nossa, tinha cenas de briga que era muito engraçado ver. Porque eu ficava imaginando, gente, como é que aquilo foi feito? E a Natalia Jill fez muito bem. Ela fez uma mocinha, que era a Julia, que era toda doce. Mas também tinha seu lado mais complexo, né? Que ela também era insegura, teimosa. E fez a Lorena, que era uma vilã. Só que a vilã também tinha esse seu lado bom, porque ela gostava da irmã. Outra coisa, essas gêmeas, muito mérito. Mas não odiavam. Não, elas se gostavam. Que é bem diferente. Que é bem diferente. Uma das gêmeas, que é a Lorena, que era a vilã, morreu um mês antes da novela terminar. O que eu achei até que foi meio ruim, porque eu acho que podia ter ficado até o fim. Até pra aproveitar mais a narrativa. Ela segurava a novela ou não? A Lorena? Não, não segurava não. Inclusive, muita gente reclama que a Lorena devia ter tido mais destaque desde o início. Mas não teve tanto assim. Mas enfim, a Natalya Dio fez muito bem. Inclusive, eu também pensei indicar outra atriz nessa categoria de Rock Story, que era a Lynn Moraes, que fez a Diana. Nossa, ela fez também muito bem. Mas eu deixei a Natalya Dio por causa dessas coisas das gêmeas e tal. Mas Rock Story também teve essas duas atrizes muito boas. E é isso. É isso. Tá por aqui, né, gente? Essas foram as nossas grandes indicações para os melhores do ano. E vai acontecer já 10 de dezembro. A gente vai estar atento. Vamos estar lá no Twitter. Segue a gente. Segue aqui no nosso Twitter. Vamos colocar bem aqui para vocês também nos seguirem lá no Twitter. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar uma curtidinha. E se inscrever no canal. Isso. Até mais. Até. E aí